O primeiro contato entre portugueses e japoneses foi na ilha de Tanegashima, em 1543, levado pelo capitão chinês Wang Shi, desembarca no sul da ilha com vários portugueses. Estes portugueses seriam Antônio da Mota, Antônio Peixoto e Francisco Zeimoto, entre possíveis outros. Na O Tepo Ki, a O Crônica da Espingarda, de 1606, está escrita a experiência e assim preservada para sempre aquele primeiro contato, incrível, que tiveram. Segue a anotação na íntegra. A sul de Kyushu, a 18 ri de distância da costa de 70.69 km, há uma ilha chamada Tanegashima, os meus antepassados viveram aí por gerações. Há uns anos atrás, na Era de Tembon, no 25º dia do oitavo mês no outono, um grande navio chegou ao alvorecer na Baía de Nishinoura. Ninguém sabia de que país vinha, havia cerca de 100 pessoas a bordo, entre eles havia aqueles cujos traços físicos eram diferentes dos nossos e cuja língua não era entendida. Aqueles que os viram acharam eles estranhos. Entre eles estava um erudito da China dos Ming, o seu nome era Guo, mas nada se sabe sobre o seu nome de família. Naquele tempo, o chefe de Nishinoura era Ori Benojo, que sabia bem chinês escrito e ao encontrar-se com Guo, conversou com ele escrevendo na areia com um pau. Nós não sabemos de que país vieram estas pessoas a bordo. Eles parecem estranhos, não é verdade? Eles são comerciantes dentre os bárbaros do Sudeste, têm conhecimento da relação entre superior e inferior, mas nada sabem sobre etiqueta, por isso quando bebem em copo não oferecem aos outros e quando comem, usam os seus dedos e não pauzinhos como nós. Eles mostram os seus sentimentos sem nenhum rebusso e não conhecem o significado dos caracteres escritos. Estes comerciantes têm o hábito de andar de um lugar para o outro trocando coisas que possuem por outras que não têm. Eles não são assim tão estranhos e são até bastante inofensivos. A imagem de civilidade em que, de modo implícito, os japoneses e chineses se reviam é posteriormente corroborada pela companhia de Jesus. De entre os primeiros aspectos registados por todo o jesuíta que desembarcava no Japão constava a polidez no trato, a afabilidade, o respeito pelas precedências, o horror ao furto ou a frugalidade na alimentação. Qualidades estas que, segundo os mesmos registros dos missionários, aproximavam os nipônicos dos portugueses. O Descobrimento de Portugal As histórias não contadas de nossos antepassados O Descobrimento de Portugal